A CANDY A CANDY Com licença Gostaria esta dos pratos, não? E a minha amiga aceitou ser a barriga de Alguerre deste casal de rapazes Mas agora que chegou a altura dela se ir embora, está com algumas dúvidas Porque não consegue deixar o filho? Sim, e porque nos entretantes ela envolveu-se com o pai da criança E ela acredita que os dois podem ser felizes juntos Bom, no ponto de vista legal a sua amiga pode fazer isso Pode não assinar os papéis da coadoção e ficar? Sim Agora, do ponto de vista pessoal e moral, será que a sua amiga quer fazer isso? Quer quebrar uma promessa que fez e acabar com o casamento? Pois é Sinceramente acho que a sua amiga devia pensar um pouco melhor no que realmente quer fazer E se vale a pena ou não correr esse risco? Obrigada, Patino Quanto é que lhe devo? Eu não me devo nada, Ken Foi um prazer conhecê-la Obrigada Até a próxima Tchau 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 Eu gostava de vos contar uma história Eu gostava de vos contar uma história A minha história Somos todos ouvidos Vá, conta-me Tchau Eu nunca vos contei isto Porque foi um assunto Que eu sempre recalquei E escondi bem cá atrás da minha memória Mas eu agora preciso vos dizer O meu pai batia na minha mãe Batia muito Até quase a deixar inconsciente Estivesse que estivesse Ele chegava bêbado Ou chateado E era a minha mãe que levava com as culpas Pela porcaria de vida que ele tinha E eu assistia àquilo tudo À a felicidade da minha mãe Do meu pai Enfim E a minha mãe lembrou-se de me mandar para Portugal Para vir viver com a minha avó Mas as coisas não melhoraram muito A minha avó não tinha dinheiro nenhum Estava doente E a certa altura Acabou por morrer Eu fiquei sozinha Sem eira nem beira Sem família E eu não quero que a minha filha passe pelo mesmo que eu passei A CM tem de ter a família que eu nunca tive Cândido e família é amor E amor é coisa que não vai faltar à Carolina Nem amor nem nada Vai ser a criança mais feliz no mundo O Manel e eu Eu não posso ir embora Eu não posso ir embora E deixar a minha filha Eu quero ficar aqui com vocês Oh, oh, Cândido Desculpa, mas Isso não vai acontecer Desculpa? Não Repete lá isso O que o Manel quer dizer O que o Manel está atento às perguntas Não, desculpa Isto é entre mim e o Manel Manel Tu destes-me esperanças Tu dormiste comigo Não, não é verdade É verdade sim, senhora Manel Manel, diz-me que isto é mais uma das loucuras dela O que o Manel fazias Sinto falta das noites que não dormias E passava o tempo Malhar ele diz qualquer coisa Sinto falta de contar coisas que não sabias Estás a ouvir o Manel? Fala! Os teus dias Sinto falta de me deitar ao teu lado Sinto falta quando o vies Sinto falta de sentir-vos a minha falta Se chegar a casa cedo ou de madrugada Me ligavas a dizer que fui devagar E me dá-te uma massagem Assim que chegar Ficavas acordada Tu acabaste de dar cabo da minha vida a Cândido O Dinis tinha direito a saber, Manel Amor também é confiança Tu não tinhas o direito de fazer isto Não tinhas Não tinhas o direito de acordar Não tinhas o direito de acordar Esperei a vida inteira para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia sempre lhes falta...